Bom dia, meus irmãos, meus, perdão, meus amigos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste dia, então, que nós celebramos os três arcanjos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, iniciemos este nosso vídeo implorando a proteção destes três arcanjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, milícias todas do céu, legião dos anjos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, nossos bons anjos da guarda, guardai-nos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável o ministério dos anjos e dos homens, fazei que sejamos defendidos na terra por aqueles que, sem cessar, vos servem e assistem nos céus. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, meus irmãos, comecemos este dia na alegria e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sob a materna proteção de Nossa Mãe Santíssima do Carmo, de São José e, logicamente, dos santos arcanjos que hoje celebramos. Hoje, não poderia passar em branco sem nós dedicarmos a São Miguel um vídeo todo especial, sendo São Miguel o defensor da Santa Igreja. São Miguel o defensor e o guia do povo de Deus no Antigo Testamento é também para a Santa Igreja de Cristo no Novo e Eterno Testamento o seu defensor e o seu defensor e o seu guia. Portanto, o nosso dia de hoje, nós nos colocamos de modo especialíssimo nestes tempos tão difíceis, sob o amparo de São Miguel, Aquele que combate o inimigo infernal precipitando nos abismos. Portanto, é com muita alegria que hoje eu faço este vídeo. Muita alegria também porque o meu último vídeo alcançou um número que eu sinceramente não esperava de visualizações e muitos novos inscritos no meu humilde canal. Eu digo a vocês que isso não me ensoberbece ou me causa uma alegria vã. Eu confesso uma alegria verdadeira e sincera porque isso me mostra que o povo de Deus se identifica com aqueles que falam a verdade. O verdadeiro católico, o verdadeiro cristão, busca pela verdade. Verdade esta que só provém de nosso Senhor Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida e fora dele não há salvação. Portanto, eu agradeço de todo o meu coração a Deus porque o Espírito Santo age nos corações. Hoje estão sedentos de quem fala a verdade, de quem catequiza de verdade. Portanto, muito obrigado também a vocês que buscam realmente canais aonde vocês possam receber um pouco de catequese para a perseverança na fé verdadeira que nós recebemos na verdadeira Igreja de Cristo, não nesta pseudo-igreja formada no Vaticano II. O segundo ponto que eu devo esclarecer é que, lendo os comentários, muitos pensaram que eu sou sacerdote. Eu não sou sacerdote. Eu sou apenas um irmão da Ordem Terceira dos Carmelitas. Bem, ainda sou, porque até agora não me chegou uma carta de exclusão. Eu estou até achando que está demorando muito, mas até agora não me chegou nenhuma carta de exclusão. Mas eu não sou sacerdote, para que depois não digam que eu venho também enganando as pessoas na internet. O meu nome de Ordem é Irmão Rodrigo de São José e da Virgem Dolorosa. Portanto, fica aqui registrado para que as pessoas não me acusem de falsa identidade e de estar enganando também os que me acompanham. Dito isto, meus irmãos, eu quero frisar hoje, dando, por assim dizer, seguimento ao meu último vídeo intitulado esta igreja bergoliana que já não mais está escondida, não se encontra mais apenas nos documentos excusos do Vaticano, mas já está aí aberta para todos frequentarem, para todos comungarem deste veneno que estão destilando na Santa Igreja. Principalmente nestes tempos deste sínodo. O sínodo, não obstante o sínodo da Amazônia, que introduziu dentro da Basílica de São Pedro o culto de adoração a um ídolo. Isto foi apenas o início desta grande procissão, desta nova igreja. E agora, este caminho sinodal que a igreja bergoliana está preparando, é realmente o caminho terminal da Santa Igreja, tal como ela é. para, então, ela, como a prostituta do Apocalipse, sair, não é? Montada na besta, embriagando a todos. Então, meus irmãos, estamos realmente no fim dos tempos. Isto é inegável. Nossa Senhora, porque também, uma coisa muito interessante, e eu devo fazer um vídeo acerca disto, é porque eu não sou sede-vacantista. Eu não sou sede-vacantista, meus irmãos, porque eu estudo, graças a Deus, à medida do possível e das minhas faculdades, eu dedico muito tempo a estudar as verdadeiras aparições da Santíssima Virgem Maria. não estas aparições aí que nós também temos hoje em dia, não é? Porque Nossa Senhora tem aparecido de uma forma assustadora, essa pseudo, Nossa Senhora também. É tanta mensagem que, como eu já disse, daria não mais uma, mas uma coleção de enciclopédias. e cada mensagem mais estapafúrdia do que a outra. Nisto, eu sou obrigado a concordar com Francisco. Francisco, quando diz que não crê numa Maria que fica para cima e para baixo trazendo o recado de Deus, na atual situação eu comungo também desta ideia, porque Nossa Senhora com certeza ela zela e vela pela Santa Igreja e pelos seus filhos. Mas é cada aparição, é cada mensagem tão absurda nos nossos tempos que sem dúvida alguma também é o demônio travestido de Nossa Senhora a enganar muitos fiéis. Alguns vítimas realmente destas supostas aparições. Outros verdadeiros charlatões ou charlatães ou charlatães, não é? Então, prestemos muito bem a atenção nisto, porque depois das aparições apocalípticas de Nossa Senhora em Fátima, eu posso na minha ignorância dizer a vocês que as aparições de Nossa Senhora em Garabandal nos anos de 1961 a 1965 são literalmente verdadeiras. Elas trazem em si a grande e cabal é mensagem de Nossa Senhora. O aviso, o milagre e o castigo. Ponto final. Ponto final. E nós vamos perceber que estas aparições elas acontecem justamente entre os anos conciliares. Os anos ali que estavam já assentados sobre os ovos do concílio, fecundando-os. Então, a Santíssima Virgem Maria, ela vem justamente aparecer a Conchita, a Mariloli, a Maricruz e tem mais uma outra que eu vou lembrar o nome. Então, estas quatro videntes, uma das aparições aonde aconteceram os mais extraordinários milagres. visíveis e invisíveis. Nós, infelizmente, precisamos ver para crer. Infelizmente. Então, nas aparições de Garabandal, Nossa Senhora não poupou estes milagres visuais. quem não conhece as aparições de Nossa Senhora do Carmo, nossa patrona, em Garabandal, eu recomendo que procurem na internet bons sites que tratam deste assunto. E numa destas locuções que Nossa Senhora tinha com estas videntes, principalmente com Conchita, quando morre o Papa João XXIII, Nossa Senhora então vai dizer a ela que depois de João XXIII só haveriam três papas. Seriam quatro, na verdade, mas um não conta, porque seria brevíssimo o seu pontificado. Meus irmãos, que nem se trata de uma profecia, se trata de uma afirmação positiva. João XXIII morre, depois viriam três papas, quatro na verdade, mas um não conta, João Paulo I. E na verdade, vieram por conseguinte, João Paulo VI, João Paulo I, faleceu, João Paulo II, e finalmente, o Santo Padre Bento XVI. Portanto, enquanto respirar, o Santo Padre Bento, é por ele que eu rezo como o legítimo sucessor de São Pedro e nosso sumo pontífice. Portanto, eu não sou sede vacantista, porque eu não posso desconsiderar esta aparição que de tão controversa pela visão dos progressistas recebeu apenas uma aprovação parcial, porque esta falsa igreja, ela tem medo do que é verdade, do que é verdade. Então, fica neste chove e não molha, até a aprovação definitiva, aprovação definitiva em todos os requisitos, em todos os estudos que foram feitos acerca destas aparições. Inclusive, o médico que testemunhou falsamente contra as aparições de Garabandal, graças a Deus, movido, pelo Espírito Santo e pelo sincero arrependimento, se retratou publicamente e deu o seu veredito. Na ordem natural, na ordem natural científica, o que aconteceu em Garabandal, a ciência é incapaz de explicar. Ali aconteceram fatos literalmente extraordinários que fogem à ciência humana. E Nossa Senhora vai dizer que depois, então, deste último Papa, seria o fim dos tempos. Estamos nestes tempos previstos e muito bem anunciados por Nossa Senhora. Na verdade, meus irmãos, essas aparições de Nossa Senhora têm que ser muito, muito estudadas. Porque, na verdade, Nossa Senhora não vem nos trazer nenhuma nova revelação. Porque toda a revelação já foi feita pelo Seu Divino Filho, no Seu Evangelho. Portanto, Nossa Senhora apenas vem alertar os Seus Filhos, cumprindo assim a Sua Missão recebida no alto da cruz. Mulher, eis aí o Seu Filho. Mulher, eis aí o Seu Filho. De hora em diante, você se torna mãe de toda a humanidade. Deste momento em diante, você se torna a mãe da igreja nascente, a mãe dos filhos de Deus. Portanto, as verdadeiras aparições de Nossa Senhora não nos trazem novidades, não nos trazem ameaças, não nos trazem blá, blá, blá. as verdadeiras aparições de Nossa Senhora nos alertam. Bastassem as aparições de Fátima. Fátima trouxe tudo. Fátima disse tudo. Mas o amor de Nossa Senhora chega ao exagero. Portanto, eu sinceramente acredito que Nossa Senhora insistiu ainda em Garabandal para colocar o ponto final no assunto, que foi a revelação do grande milagre, do grande aviso que Deus dará à humanidade para que definitivamente se convertam, para que se converta. Por conseguinte, ao sinal, virá o milagre. O milagre para mostrar que Deus é o Senhor absoluto de tudo quanto existe. e se ainda assim os homens se continuarem nos seus erros a ofender a Deus nosso Senhor, como ela disse em Fátima, então inevitavelmente virá o castigo. nós ainda não recebemos nenhuma destas três advertências, mas nós constatamos que os tempos que nós vivemos já nos anunciam anunciam a gravidade do que virá. eu termino hoje rezando com vocês por todas as vítimas deste tufão lá na Califórnia. Por estas nós vemos que a própria natureza tem se revoltado, tem se mostrado revoltada com os abusos da humanidade. O pecado gera a morte e se superabunda o pecado sobre a terra deve superabundar ainda mais a graça, mas não é o que está acontecendo. O pecado está tomando de tal maneira a humanidade e com isto adoecendo de tal maneira a humanidade que já não está tendo espaço para a graça. Poucos são aqueles que procuram uma vida na graça de Deus. uma vida de conversão, uma vida realmente de compromisso. Amar a Deus não por medo de castigo, mas amar a Deus pelo que Ele é. Este Pai maravilhoso que nos criou a sua imagem e semelhança para sermos felizes, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Portanto, sejamos nós desta turma, sejamos nós a cada dia trabalhar na nossa conversão para que não percamos a graça de Deus. Peçamos a Nossa Senhora que socorra a este povo que está sofrendo tantas calamidades da natureza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Mãe Santíssima do Carmo, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.